Bom, o Renato comunicou ao departamento médico solicitando uma avaliação que durante a madrugada ele tinha sentido alguns sintomas e tão pronto a gente avaliou ele no começo da manhã. Ele foi avaliado onde apresentou alguns sintomas que foram como mialgia, dores musculares, dor de garganta e também algum pico febril e durante a avaliação apresentava uma suspeita, por apresentar a suspeita de ser Covid, foi imediatamente afastado da viagem onde já mantemos o isolamento dele e também foi solicitado às 7 horas da manhã um exame de RT-PCR e foi realizado esse exame já com o Renato afastado dos demais atletas que iriam viajar e de toda a comissão e foi positivo, confirmou a suspeita de ele ter positivado para a Covid-19. Ele está sendo acompanhado, foi medicado, foi orientado de todos os sintomas e todo o acompanhamento do departamento médico no qual a gente está monitorando, monitorando ele constantemente, dando todo o suporte, todo o acompanhamento devido e também iniciamos um tratamento precoce, como é realizado no clube, com nossos protocolos e também já temos atualização agora no final do dia, ele já está bem melhor dos sintomas, já neste momento ele está assintomático, se sentindo super bem e sendo acompanhado e monitorado constantemente por toda a equipe do departamento médico. E falando também sobre os atletas, o Jeromel, que está no departamento médico, o Jeromel vem realizando um trabalho já com a preparação física, já de transição e cabe bem lembrar quando teve uma lesão, foi uma lesão grave onde nós demos um tempo de parada em torno de 8 semanas, mas isso é um tratamento, é um tratamento, é um prognóstico no início quando se faz a primeira avaliação e depois vai se avaliando o atleta durante o tratamento todo e aí a gente vai readequando as formas do tratamento. Então o Jeromel já está com a preparação física até para poder fazer um retreinamento devido ao tempo que ele estava afastado de suas atividades. Quanto ao Maicon, ele sentiu alguns desconfortos, foi realizado exame de imagem, nada mostrou e o atleta está fazendo um acompanhamento, um treinamento, ficou preservado junto aos demais em Porto Alegre. E quanto ao Walter Kahneman, ele sente algumas dores, mas ele já vem trabalhando com a preparação física, já vem fazendo trabalho de transição e provavelmente no jogo de volta da Libertadores, ele vai estar à disposição da equipe. Legenda Adriana Zanotto